Depois da aparição do Cabeça de Sirene, do Cabeça de Luz e do Cabeça de Semáforo, agora acabou aparecendo outra criatura muito misteriosa e muito mais assustadora. Essa criatura é o Combi Head, mais conhecido como Cabeça de Pente. Bem, as primeiras aparições dessa criatura foram gravadas nos Estados Unidos e mostram uma criatura com um corpo muito magro. Aproximadamente mais de 15 metros de altura e no lugar da cabeça um pente cheio de fiapos de cabelo. E além disso, Combi Head emite alguns sons estranhos e muito assustadores que acabam paralisando as suas presas. As primeiras aparições dessa criatura assustadora e maligna foram gravadas nos Estados Unidos no ano de 2018. E bem, e foi pensando nesse assunto que eu resolvi trazer um vídeo aqui hoje para vocês. Então confiram, 5 aparições do Cabeça de Pente na vida real. Atenção, esse vídeo é apenas para divertir e entreter o espectador, então não leve nada a sério. Esse vídeo foi gravado em uma região de mata não muito distante da civilização, onde mostra Combi Head, o Cabeça de Pente segurando uma pessoa. E de alguma forma e por algum motivo, as primeiras imagens do Cabeça de Pente foram registradas em fotografias. Bem, e as primeiras lendas do Cabeça de Pente afirmam que ele persegue pessoas com o cabelo muito grande ou despenteadas. E talvez isso explique o fato dele ser chamado de Cabeça de Pente ou Combi Head. Ninguém sabe ao certo o que o Combi Head, o Cabeça de Pente, fez com essa mulher que aparece nas imagens. Mas as evidências indicam que primeiramente ele penteou os cabelos dela e logo após a devorou de alguma forma muito esquisita e estranha. Além disso, Combi Head, o Cabeça de Pente, emite muitos sons assustadores, ao qual podem te deixar ligeiramente paralisado. Mas e aí? O que vocês acharam desse vídeo? Será que o Cabeça de Pente é real? Deixe a sua opinião aí nos comentários abaixo. Esse seguinte vídeo também foi gravado em uma região de mata, onde mostra duas criaturas muito assustadoras na imagem. Uma delas é o Cabeça de Sirene, o Siren Head, e a outra é o Combi Head, mais conhecido como Cabeça de Pente. E o que chama a atenção é que o Cabeça de Pente estava cheio de fiapos de cabelo, o que indica que provavelmente ele estava atacando algumas pessoas com o cabelo muito grande ou despenteado. Ninguém sabe ao certo o que o Cabeça de Sirene e o Cabeça de Pente estavam fazendo juntos. E logo após ver essas imagens, muitas pessoas acreditam que o Cabeça de Pente é parente do Cabeça de Sirene. No entanto, outras pessoas acreditam que isso não passa de uma edição mal feita de computador, feita por alguma pessoa em algum lugar do mundo. Mas e aí, o que vocês acharam dessa imagem? Seria uma imagem realmente real? Ou uma imagem falsa? Deixe a sua opinião aí nos comentários abaixo. Nesse próximo vídeo, podemos ver a figura do Cabeça de Pente em uma floresta. E logo após essa aparição se tornar muito viral na internet, muitas pessoas acreditam que quem estava ali realmente era o Cabeça de Pente, todo cheio de fiapos de cabelo e com uma aparência muito assustadora. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Seria uma filmagem real do Cabeça de Pente? Se você tem alguma opinião, deixe aí nos comentários abaixo. Esse seguinte vídeo foi gravado por um usuário desconhecido, em um lugar também desconhecido, muito distante da civilização. Esse acontecimento foi gravado em uma região de pouca floresta, onde mostra o Cabeça de Pente segurando um homem. Nessa aparição, o Cabeça de Pente pode ser visto em sua forma mais assustadora, cheia de fiapos de cabelo. E foi essa aparição que fez muitas pessoas acreditarem que antes de devorar esse homem, o Cabeça de Pente acabou penteando o cabelo dele. E logo após, o devorou por completo. Mas e aí, o que você achou dessa aparição? Se você tem alguma opinião, já deixa aí nos comentários abaixo. Será que o Cabeça de Pente, o Combi Head, realmente existe? Nesse próximo vídeo, o Cabeça de Pente foi visto em um lugar não muito distante da civilização, em um dia de chuva. Nessa gravação, o Cabeça de Pente aparece com mais de 25 metros de altura, com o seu corpo magro e no lugar da cabeça, um pente cheio de fiapos de cabelo. E bem, e logo após essa aparição se tornar muito viral na internet, muitas pessoas acreditam que quem estava ali, realmente era Combi Head, o Cabeça de Pente. Porém, a última palavra aqui é a sua. E se você tem alguma opinião, já deixa aí nos comentários. O que você achou desse vídeo? Será que o Cabeça de Pente realmente existe? Se você tem alguma opinião, já deixa aí nos comentários abaixo. Se você tem alguma opinião, já deixa aí nos comentários.